Bom dia, tarde e noite, pessoas. Estou gravando aqui a tela, mais uma aulinha aqui de orientação de estudos do 2F do Alberto Salat. Rousseau, continuação, segmento contínuo. Eu também dou aula para o 2F e no 2F eu trabalhei Voltaire e Voltaire eu terminei o Wikipedia dele e eu fui para um próximo já, não, na verdade eu vou ir para o próximo semana agora, que é o David Hume. E no caso eu escolhi para, depois do Rousseau, aqui na turma do 2F, o Diderot. Por motivos de que eu acho interessante ler o Diderot e ponto final, mas eu quero ler um pouco dele, que eu não conheço nada de Diderot, mas também não conheço nada de Rousseau, na verdade, e nem de Voltaire, e realmente eu conheço um pouco. Mas enfim, no caso, como eu estou separando o filósofo, cada turma com o filósofo diferente, para não ficar batendo equivalências, então eu vou terminar Rousseau aqui com vocês. Não sei se vai até terminar hoje, tá? Porque Rousseau, por incrível que pareça, é um negócio punk. O Voltaire e o Wikipedia dele era mais simplão, bem mais simplão. Não Rousseau não, Rousseau é complexo. E nisso, eu não sei se eu vou dar conta. Mas se não der conta, continua Rousseau semana que vem e depois, até terminar. Então eu vou lendo aqui, conforme eu avanço, explicando, comentando, debatendo Rousseau. Compartilha a tela com vocês. Lembrando que está no link do Wikipedia ali do... Aqui no chat. E aqui também tem a aula da professora Sandra de Arte, de Letiva de Arte, que vocês podem ver se tiver interesse. E ela não grava vídeo, aparentemente, mas ela dá aula com texto corrido. E vocês podem ver aí, se precisar. De modo de outro, minha aula é texto mesmo. Minha aula é isso aqui, fazer o quê, né? Então, tem bastante coisa ainda pra ler de Rousseau, cara. É bastante coisa mesmo. Eu duvido que eu termine hoje. E eu duvido que termine na aula que vem também. Se for levar a sério a leitura, é claro, né? Se for levar nas coxas dá pra terminar. Mas eu vou dar a aula de verdade o melhor possível. Mesmo eu tô no exausto. Eu tô muito cansado. Dormi muito mal. Mas a gente tenta, tá? A gente tenta, se esforce, faz o possível pra ser uma aula, pelo menos, medíocre. No sentido de mediana, tá? Não ser uma porcaria completa. A aula anterior acho que foi bem porcaria completa. Hoje de manhã também minhas aulas foram horríveis. Eu não tô no bom dia pra dar aula. Simplesmente eu não funciono, às vezes. Acho uma coisa meio cruel do professor ser um funcionário que tem que executar tarefas com qualidade o tempo inteiro. Acho que não só em professor, mas outras profissões também. Tem dia que simplesmente você tá um bagaço só e eu não dormi direito. E nada tá funcionando. Sua cabeça tá tonta, zonza, zoada. E você tem que trabalhar e vai fazer as coisas nas coxas, tá? Isso prejudica os alunos, prejudica um monte de coisa, mas... Paciência, né? Então eu vou tentar aqui, enquanto eu me esforço. Tentar trabalhando com o Rousseau e vamos pra teoria da vontade geral, tá? Teoria da vontade geral em Rousseau. Quer dizer exatamente, vamos descobrir. Bom, bora lá então. Segundo, Rousseau, a vontade geral não é consenso. Ou seja, não é uma espécie de concordância coletiva. Nem vontade da maioria e muito menos a soma das vontades individuais. Ou seja, não é nenhuma espécie de, ah, todo mundo pensa do mesmo jeito, vota do mesmo jeito. Nem democracia no sentido de, ah, a maioria, 75% das pessoas pensam ou votam do mesmo jeito ou querem as coisas do mesmo jeito. E nem é a soma das vontades individuais. Como, ah, sei lá, eu, fulano, ciclano, 20 pessoas, temos o mesmo objetivo. Vamos montar aqui uma loja de informática. Também não é isso, não é a soma de vontades individuais, não é a vontade da maioria, não é a democracia nesse caso. Não é consenso unânime. Ou seja, é uma vontade coletiva definida e definitiva. Então que diabos é vontade geral? Eu não sei. Vamos ver o que ele fala agora, pra frente. Um exemplo seria que cada indivíduo tem pelo menos duas vontades. Ah, o indivíduo é duplo, dual. A vontade longo prazo e as imediatistas. No segundo texto, o indivíduo, ele pensa à distância, ele pensa no instante, o desejo e o instinto puro, ao mesmo tempo que a racionalidade e o planejamento a longo prazo. Então, uma estratégia científica, talvez, e uma efetivação da sua pulsão, da sua vontade imediata. E vamos lá. Uma se sobrepõe à outra. Então, temos duas vontades e uma se sobrepõe à outra. Então, a vontade geral é a vontade individual de longo prazo e a imediata, em que uma se sobrepõe à outra. Ou seja, uma vez a outra está preponderando, outra vez a outra está preponderando. De acordo com o que eu entendi aqui, né? Sendo essa vontade geral, as duas em troca constante. Então, a vontade geral é a duplicidade, a duviedade, a pluralidade de vontades duplas. Pluralidade de vontades duplas é péssima. Mas, enfim, a duplicidade das vontades humanas individuais, que é a de longo prazo e a imediata. Com isso, todos devem se submeter a ela. Submeter a quais? Uma das duas. Como a sociedade não tem objetivos estabelecidos, então, está dizendo que a sociedade não tem nenhum objetivo fixo, é autodeterminante. Assim, autodeterminante. Então, a sociedade não tem nenhum objetivo estabelecido, ou seja, estratégico, é autodeterminante, a vontade geral não seria... Deve ser e, não é, né? Então, falta eu não tirar esse acento aqui. Enfim, a vontade geral seria constrangida por nada. tendo o todo, ou seja, sociedade, se submetendo a ela, recebendo cada um, parte individual do todo. O que ele quer dizer com isso? Ó, não tem nenhum objetivo coletivo. Não tem nenhum objetivo da sociedade. A sociedade não tem nada, assim, predado, assim, programado. Que autodetermine o seu destino. Então, a vontade do indivíduo, que é dúbia, de longo e imediatista, ao mesmo tempo, ela não tem como ser constrangida. Ou seja, submetida, submissa, sei lá, apagada, controlada. Ela não é gerenciada por uma vontade coletiva. Ela é gerenciada apenas pela sua livre espontaneidade, que é, ela é espontânea. Ela não é constrangida. Então, ela não tem nenhum tipo de limite. Então, o todo da sociedade, se submetendo a ela. O que é o todo da sociedade? Todo da sociedade se submetendo a vontade individual de longo prazo ou imediatista, que é o egoísmo. Cada indivíduo egoísta, seja ele estratégico e ganancioso, no sentido de ampliação de visão, de ampliar os questionamentos, ampliar a compreensão, o raciocínio, ou apenas a verdade imediata e circunstancial mesmo. A sociedade como um todo, todo da sociedade, está submetido a esses dois sentidos aqui. Recebendo cada um parte individual do todo. Ou seja, cada um dos indivíduos recebe parte desse todo. Esse todo é a vontade imediata do indivíduo, que se reflete e influencia e afeta o outro indivíduo, ou a vontade de longo prazo de um indivíduo, que afeta e influencia o outro indivíduo. Então, o todo individual, que é a sociedade como um todo, está sempre dançando na mão de vontades individuais, que sincronizam ou não, aparentemente. De acordo com a teoria dele, né? A teoria dele. Uma forma de exemplificar tal teoria seria compará-la com Locke, John Locke, o inglês filósofo iluminista também. Pois a vontade geral entra em contradição com Locke, bate em uma espécie de, enfim, competição e aniquilação, ou mesmo não convivência com o que você entende por vontade geral ou vontade em Locke. Locke diz o seguinte, que o homem não deve se submeter a nada, ele é livre, mas Rousseau enfatiza que todos devem estar sob a vontade geral. Então, de acordo com Locke, o homem é livre, espontaneamente livre, naturalmente livre, não se submete a nada. É livre de tudo, de todas as potências morais, potências intelectuais, potências existenciais. Ele autodetermina o seu entendimento do mundo, o seu entendimento moral do mundo, ou intelectual do mundo. Mas ele não é submetido, inicialmente, a essa, digamos, vontade que é posterior e subscreve a liberdade. Já em Rousseau, não. Rousseau, ele diz que a liberdade não é assim tão imediata, não. Ele acha que todos estão submetidos à vontade geral. Lembrando, vontade geral como longo prazo e imediatista individual. Então, a vontade geral é do indivíduo para o indivíduo. Para atingir a vontade geral, é necessário que a sociedade reduza, reduza no sentido de diminua, a desigualdade social. O que isso quer dizer? Então, a vontade geral, que é a sincronia, que é a harmonia, que é uma espécie de estado de bem-estar social humano, é necessário que a sociedade reduza a desigualdade social. Ela atinge a sociedade, para atingir a vontade geral, que é a vontade sincrônica das vontades individuais, de longo prazo e imediato, ela precisa reduzir a desigualdade. Se você reduz a desigualdade, ou seja, tira as diferenças entre os indivíduos, as vontades de longo prazo e imediato dos indivíduos sincronizam. E nisso, você atinge a vontade geral. É um consenso, pode dizer assim, indireto, de vontades individuais. Pois assim, as opiniões, conceitos e principalmente vontades, seriam mais próximos e estreitos. Teriam uma espécie de calor social de troca. Uma troca de energias, uma troca de desejos, uma troca de princípios sociais, coletivos e individuais também. Como também maior educação, educação na sociedade. A sociedade evoluaria como entidade coletiva. Porque Rousseau salienta que a educação deve fazer parte do Estado. Então, Rousseau define aqui como central, essencial, que a educação deve fazer parte da coletividade, da sociedade. Já Locke defende a ideia de que cada um tem a educação que deseja. Locke diz que você se educa não porque o Estado vai te educar ou gerenciar o seu aprendizado. Mas sim que você, sozinho, escolhe o seu viés de intelectualidade, o seu viés de iluminação. Sendo ela baseada na vontade individual de cada um. É tipo assim, eu aprendo o que eu quero de acordo com a minha curiosidade. Eu sou um ser solitário, de acordo com Locke. De acordo com Rousseau, eu sou um ser solitário de vontades de longo prazo e imediatas. Que coadunam, talvez, numa cidade sem hierarquia e sem desigualdade, em uma vontade geral. Que é a sincronia dessas vontades de longo prazo e imediatas dos indivíduos. Que podem gerar uma educação coletiva estatal. Que é uma gerência coletiva do indivíduo, por assim dizer. Mais ou menos essa ideia do Rousseau. Isso é o que eu entendi aqui, pelo menos. Pelo ponto de vista legislativo, as leis deveriam ser aprovadas pela religião. De acordo com o Locke. Sendo utilizadas de forma cívica. Tendo o lema. Tendo o lema e como justificativa. Que um bom cidadão será um bom religioso. Estou supondo que é do Locke, tá? Isso aqui. Aquele que defende aqui que cada um tem uma vontade individual, né? Então, pelo ponto de vista legislativo, que são as leis, o judiciário. A lei deveria ser aprovada religiosamente. Por moral religiosa. Sendo utilizada de forma cívica. Ou seja, comunitária. E tendo como lema e como justificativa que um bom cidadão será um bom religioso. Tenso, né? Mas interessante. Mas tenso. Isso aqui é bem complicado. Caso haja o descumprimento da vontade geral ou a recusa a aceitá-la. O indivíduo será constrangido pelo corpo. Ou seja, pelos demais da sociedade. Então, é esse indivíduo forçado a ser livre e independente. Sem vínculo com os outros. Então, de acordo com o Locke, eu estou interpretando que é de acordo com o Locke. Porque estava dizendo aqui, desde o começo, que era o Locke que estava dando essa interpretação da vontade dele. Em contraste com a de Rousseau. Então, o Locke vê a ideal moral religioso como uma régua que norteia o comportamento do indivíduo. E regra o comportamento do indivíduo. Caso o indivíduo tenha uma vontade destonante, que recuse, que negue aceitar a moral e a retidão religiosa. Ele tem que ser constrangido. Constrangido é punido pelo corpo. Tipo, punição corporal. Frisionado, torturado, agredido, segregado, violentado, entre outras coisas. Punido por quem? Pela sociedade. Que é o que a gente faz no legislativo atual mesmo. O cara é criminoso? O cara vai preso. O cara é criminoso? O cara é linchado. O cara tem que perder as suas posses e dar as suas posses para aquele que foi prejudicado por ele. Então, tem esse constrangimento na nossa moral vigente mesmo. Não é apenas um constrangimento. É uma regra de conduta. Uma regra de limitar a liberdade alheia. Na sociedade atual tem isso. E esse indivíduo, ele é forçado a ser livre e independente, sem vínculo com os outros. Então, ele não pode fazer parte da sociedade. Ele é forçado a ser livre e independente. Ou seja, ele tem que se viver num mundo natural. Ele é abandonado. Quando você é expulso da cidade, você tem um nome. Você tem um nome na Grécia para isso. Quando você é expulso da cidade. Você foi... Ostracismo. Você tem um ostracismo. O ostracismo é quando você é expulso da cidade. Então, ele é forçado a ser livre e independente, sem vínculo com os outros. De acordo com o que eu entendi aqui. O Rousseau está propondo que o indivíduo que não aceita as regras, ele é constrangido. Caso ele ainda não aceite, ele é simplesmente expulso. Ponto final. De acordo com o Locke. De acordo com o Locke. De acordo com o Rousseau, o contrato social tem, por fim, a vontade geral. Ou será que isso aqui é do Rousseau? Eu estou na dúvida. Sério, estou na dúvida. Não estou aprofundado em Locke nem em Rousseau para dizer qual dos dois disse isso. Eu tendo a ler essa parte aqui como russoniana, tá? Porque parece russoniana. Do segmento que eu selecionei. Parece russoniana. Eu vou ficar na dúvida, tá? Eu realmente não sei. Então, a educação é pelo ponto do Estado e do ponto legislativo são as regras morais. Utilidade cívica. Pode ser. Deve ser Rousseau isso aqui, tá? Eu vou chutar que é Rousseau, já que ele está falando de Rousseau. Ignora que isso aqui é do Locke. Chuta para escanteio. Reseta o que eu falei e interpreta como se fosse do Rousseau, tá? O ponto em destaque azul aqui. É Rousseau isso aqui. Então, de acordo com o Rousseau, a religião salvaria o comportamento da coletividade. Sendo cívica. E nisso, o cidadão bom é o cidadão religioso. O cidadão ruim é aquele que nega a religião. E aí ele é constrangido e sofre do ostracismo porque ele não tem mais um vínculo com a sociedade. Continuando. De acordo com o Rousseau, o contrato social tem, por fim, a vontade geral. A vontade geral é o quê? A vontade longo prazo e imediatista. Em uma sociedade de pouca desigualdade, baixa desigualdade, que gera uma vontade coletiva, que é estruturada numa educação estatal e que também é estruturada num norte de comportamento legislativo, leis morais de certo e errado, religiosas, que levam você, segundo o que eu estou entendendo, a seguir a vontade coletiva. Caso contrário, o contrato é quebrado, se você não segue a vontade geral e você sofre um abandono, uma expulsão da sociedade. Já em Locke, diz o contrário. O que Locke diz? Ele defende a ideia de que o fim deste contrato são as leis. Então, esse contrato é as leis. Vamos pensar. Então, Rousseau tem um contrato social que é a vontade geral imperante, a vontade coletiva, baseada nesses dois preceitos, longo prazo individual e imediatista individual. Locke diz o contrário. Ele defende a ideia de que o fim deste contrato são as leis. Não é vontades individuais, mas leis que regem todos. Leis mais amplas, ou seja, o estado de direito, o estado jurídico. Então, Locke desenvolve um estado jurídico. E Rousseau desenvolve um estado de harmonia, digamos, entre aspas, caça às bruxas. Inquisitorial, pode dizer assim. Rousseau meio que deixa a inquisição dos ditames culturais e morais sobre a retidão do indivíduo e sobre o regime cívico do indivíduo de acordo com a coletividade. E o Locke, ele diz que as leis, o legislativo, definem o estado de direito, aquilo que o indivíduo pode ou não. É um livro de regras que todos obedecem. Para ele, o conceito de soberania seria a vontade geral. A soberania é a vontade coletiva. Então, aqui, o conceito de soberania seria a vontade geral. A vontade geral é diferente de contrato social, de acordo individual entre partes. A vontade geral é a soberania. Soberania do quê? Ou melhor, o conjunto de vontades em comum gera a vontade geral. O conjunto de vontades em comum gera a vontade geral. Aí, você me pergunta se a vontade geral está se referindo ao Rousseau ou ao Locke? E, novamente, eu não tenho certeza. De acordo com o Locke, o estado é de direito. Para ele, é para ele quem, cara pálida? Quem escreveu esse artigo escreve direito, por favor. Está ambíguo isso aqui? De todo modo, para ele, o conceito de soberania seria a vontade geral. Soberania em Locke, eu estou chutando. Mas, também pode ser soberania em Rousseau. Perdão, eu não sei definir isso ao 100%. Eu estou confuso e eu não entendo de Locke nem de Rousseau a fundo para poder. Esse é o defeito de uma leitura panorâmica, enviesada e apenas simplista de um filósofo. Você acaba não entendendo a amplitude da filosofia do peão. E eu, literalmente, não estou entendendo a amplitude da filosofia dos dois aqui. Mas, perdão por isso, tá? Vamos tentar aqui pensar como se fosse mais a verdade do Locke, nesse sentido aqui, da vontade geral. Se for Rousseau, paciência. O legislador tem a função de libertar ou liberar a vontade da sociedade, podendo ser um legislador, ditador ou liberal. Estou interpretando isso aqui como Locke, tá? Para ele, esse conceito de soberania seria a vontade geral. Vontade geral como lei. A lei comunitária escrita em papel e gerenciada por uma soberania comum, onde a lei tem uma pessoa que leslija, legislativo, executivo, judiciário. Judiciário, que judicia a lei. Que aplica a lei, que é o judiciário. E nisso a vontade comum é a vontade geral. A vontade geral de Locke é diferente da vontade geral de Rousseau. O legislador, que também é aquele que faz as leis, tem a função de liberar a vontade da sociedade. Ou seja, fazer a lei que a sociedade determina. Fazer a lei que a sociedade define, que ela acredita, que ela quer fazer. Podendo ser um legislador, ditador, fazendo uma lei ditatorial, sendo a vontade coletiva opressora ou liberal. Progressista, depende da sociedade. Tudo isso porque no estado de natureza, o indivíduo faz o que deseja. Então, o estado de natureza, que é o estado de liberdade, é um estado onde o indivíduo faz o que deseja. E o legislador delibera se esse desejo livre é válido ou não, com um pulso firme ou um pulso mais caridoso. De acordo com Locke. Mas, quando sai desse estado e entra na sociedade civil, esse estado de natureza aqui, que é a cidade civil, que é a cidade organizada, há a necessidade e obrigação de submeter a vontade geral, ou seja, a vontade popular. Vontade popular em Locke. Eu suponho que seja em Locke. Perdão, pessoas, eu estou literalmente confuso quanto a de que diabos daqui em diante é. É Rousseau ou é Locke? Eu não sei. Mas eu estou chutando que é Locke, tá? Mesmo que seja a teoria da vontade geral de Rousseau. Eu sei que é estranho, pessoas, eu sei. Mas também pode ser lido como Rousseau? Pode ser lido como Rousseau. Se a gente lê como Rousseau, como é que ficaria? Então, para Rousseau, ignorando Locke, ele diria que a vontade geral, que é a vontade delimitada pelo bom cidadão, no preceito religioso, de um ponto de vista de legislação moral, mas legislação que é um contrato coletivo de uma vontade geral. E essa vontade geral, esse contrato coletivo, seria comunitário e a comunidade seria soberana. E esse conjunto de vontade soberana seria comum e geraria a vontade coletiva e geral. Essas vontades individuais de longo prazo e imediatas, numa determinação moral religiosa, educada por um Estado, uma escola, no caso, uma instituição estatal, e uma função de legislador, que seria aquele que deliberaria as leis, tendo essas leis refletidas um reflexo do peso liberal ou ditatorial do conjunto de vontades coletivas. Tudo isso porque o estado de natureza do indivíduo é livre em fazer o que deseja, mas quando está em sociedade, ele é obrigado a se submeter a uma vontade do cidadão, e da religião, e do lastro, onde a liberdade é limitada. Isso seria o que? Uma vontade geral. E a desenvolvimento é a aplicação de uma vontade geral. A teoria da vontade geral é a teoria de uma junção entre moral religiosa, educação estatal, parada pela sociedade e pela comunidade, e uma legislação moldada de acordo com as vontades individuais, em comunidade, socializando em um livro de leis, em uma constituição, que iriam limitar o estado de natureza do indivíduo, e iriam determiná-lo em um estado de sociedade civil, obrigada a uma vontade popular e uma vontade geral. E mesmo que o Rousseau diga que enfatize, e que no caso o Locke seja aquele que defende o indivíduo como não submetendo a nada, o Rousseau não, o Rousseau não vê o indivíduo não submetendo a nada, ele vê como o indivíduo submete a vontade geral. Então o indivíduo está submetido à comunidade e à sociedade. Ele enfatiza que todos devem estar sobre a vontade geral, que é a vontade legalista, que é a vontade, segundo com essa interpretação, a vontade religiosa, e a vontade de educação estatal. Então vou ficar por aqui, essa interpretação foi um pouco difícil, porque eu não sei destacar quem é o Locke e quem é o Rousseau nesse texto, mas a leitura é mais ou menos essa, para um lado ou para outro. Com dois pontos de erro para a esquerda ou para a direita, para baixo ou para cima, que nem votação de eleição. Não sei se está errado ou certo, mas eu li ali do modo que eu podia ler, me esforçando o máximo possível. Indo agora para o amor e ódio em Rousseau. Não há dúvida alguma de que Rousseau fez soprar um vento revolucionário sobre as ideias de amor e ódio. Ele debate a sexualidade como uma experiência fundamental da vida do ser humano. A tomada de consciência da importância dos sentimentos do amor e ódio na construção da sociedade humana e no desenvolvimento, e no seu desenvolvimento pessoal e, enfim, essa abertura para o debate moderno sobre a divisão do amor entre amor conjugal e amor passional. Ele disse até o momento, então... Exagerei. Então, Rousseau está mudando as perspectivas morais em relação ao sentimento de amor, sentimento de vínculo afeto, vínculo de consideração pelo outro, e, logicamente, sexual e carnal também. E, claro, conjugal no sentido de casamento e tal, o amor mais reprodutor, pode dizer assim, familiar, pode dizer assim, não carnal no sentido, né? Então, ele debate a sexualidade como uma experiência fundamental, é necessária na realidade e na sociedade humana. E é uma consciência de importância desse sentimento de amor e ódio, ou seja, não menosprezando esse sentimento, não jogando para baixo do tapete, que nem uma teologia meio cega faria. E na construção de uma sociedade humana, ou seja, de amparo, de afeto, e no desenvolvimento pessoal, ou seja, o indivíduo aprendendo a amar e aprendendo a ter consideração afetiva pelo outro, e aprendendo a odiar também e negar o outro, caso seja o caso. Essa abertura para o debate moderno sobre a divisão entre amor e entre amor conjugal. Divisão do amor e o amor conjugal e o amor passional. Então, o amor da paixão, carnal, e o amor do casamento e da regra moral, pode dizer assim, que é a reprodução, digamos, adequada de acordo com a moral católica, se eu não me engano. Ele também fala o seguinte, pode-se atribuir a Rousseau, a tentativa de estabelecer na sociedade do século XVIII, uma nova noção, a de que a personalidade do indivíduo que concerne o tratamento que ele dá aos outros e a sua própria sexualidade é formada na infância. Ele está dizendo aqui que na infância, até os 10, 15 anos, o indivíduo forma a sua sexualidade. E como ele utiliza esse sentimento de afeto, amor ou ódio, mas principalmente amor passional e amor conjugal, sendo o passional mais carnal e mais imediato sexual, e o conjugal mais regrado e reprodutor no sentido de família. Então, de acordo com isso, ele faz uma tentativa de estabelecer uma noção diferenciada, uma leitura outra da moral vigente, da personalidade do indivíduo, dizendo que ela se manifesta na infância, formada na infância. Ele continua aqui, no contrato social, que é a parte mais importante de Rousseau. Eu não vou terminar isso hoje, mas nem ferrando. Não vai, não. Liberdade civil. Se eu conseguir terminar o contrato social hoje, milagre. Liberdade em Rousseau? Não, não vou chegar em liberdade natural também. Vamos lá. O contrato social. Vamos ler o contrato social. Vou com o tempo que tem de aula ainda, deve ter uns 10 minutos. Não, 20 minutos, tem bastante, mas vamos tentar. Então, a obra do contrato social, publicada em 1762, propõe que todos os homens façam um novo contrato social, onde se defenda a liberdade do homem, baseado na experiência política das antigas civilizações, onde predomina o consenso, garantindo os direitos de todos os cidadãos, e se desdobra em quatro livros. Então, tem quatro livros do contrato social. Lembrando que esse negócio de pensar o antigo, as civilizações antigas, não sei qual civilização ele está se direcionando. Se for a grega, a grega não tem uma liberdade tão boa assim, porque a grega tinha liberdade apenas para homens ricos e brancos. Escravos e mulheres e crianças não tinham liberdade, pelo menos política, né? Então, essa experiência política era uma experiência elitizada na Grécia, embora seja democrática. E democrática era daquele jeito grego, no caso, né? E até cometei um equívoco quando eu falei que Platão defendia, numa aula que eu dei presidencial, Platão meio que defendia a Grécia. Não, Platão não era muito favorável à Grécia, não. Ele não gostava da democracia grega, porque a democracia grega era excludente. E ele criou uma democracia muito mais inclusiva, muito mais aberta à diversidade, do que a vigente na Grécia antiga. Mas eu não sei a que civilização antiga o Rousseau está se referindo aqui. Mas vamos ver se ele fala mais pra frente. Se não falar, ainda não vou saber. Mas é Direitos de Todos os Cidadãos que se desdobra em quatro livros. Direitos e Garantias da Legislação Comunitária, uma Constituição cidadã, que é um contrato social. É a base pra Constituição que a gente usa na prática hoje, né? No primeiro livro, onde se indaga como passa o homem do Estado Natural ao civil e quais são as condições essenciais desse pacto. Então, no primeiro livro, ele vai fazer o quê? Indagar a natureza brutal, ou a natureza mais natural mesmo, bestial do ser humano, e o como ele se torna civilizado, e as condições essenciais desse pacto civilizado. Composto de nove capítulos, primeiramente, se aborda a liberdade natural, nata do ser humano, como ele a havia perdido, e como ele a via de a recuperar. Então, você perde a bestialidade e depois pode recuperar a bestialidade. Dessa forma, já no quarto capítulo, Rousseau condena a escravidão como algo paradoxal ao direito. Escravidão, pra ele, é uma coisa totalmente nojenta e inadequada. Condena. A conclusão é que, se recuperando a liberdade, o povo é quem escolhe seus representantes, ou seja, democracia. E a melhor forma de governo se faz por meio de uma convenção, um protótipo da democracia, uma assembleia, uma convenção. Lembrando os antigos em democracia na Grécia, aquelas votações em praça pública. Então, Rousseau condena a escravidão. Ele é uma pessoa que não vê isso como bons olhos, vê como bestialidade, e não faz sentido no direito, né? E a conclusão é que deve recuperar a liberdade. E o povo quem escolhe são os representantes e a melhor forma de governo se faz por meio de uma convenção. Então, é uma democracia direta aqui. O povo escolhe os representantes, e os representantes são representantes de uma democracia indireta. Eles representam o povo depois. Então, tem o jarma da democracia em Rousseau. Ele continua. No início, Jean-Jacques Rousseau questiona por que o homem vive em sociedade e por que se priva de sua liberdade. Liberdade é natural, né? Vê num rei e seu povo o senhor e seu escravo. Ele vê num rei e seu povo o senhor e seu escravo. O rei é o senhor, né? E o povo é seu escravo. Ou seja, os servos. Pois o interesse de um só homem será sempre um interesse privado. Então, o rei tem um interesse particular e privado e todo o interesse que ele propaga no seu governo é um interesse que escraviza os súditos. Então, nesse sentido, ele é contra a monarquia. Os homens para que se conservarem se conservarem os homens para se conservarem se agregam e formam um conjunto de forças com objetivo único. Então, é uma questão de sobrevivência que, ah, vamos, por exemplo, fazer um vilarejo para adquirir recursos como alimento e água ou mesmo técnicas e tecnologias. Para quê? Para manter as forças para conservar a vida agregando em um grupo em um grupo unitário. Essa convenção coletividade, né? é formada pelos homens como uma forma de defesa contra aqueles que fazem o mal. Quem é o que faz o mal? Seja a vontade individual brutal, né? Bestial na natureza. Seja a própria natureza sendo natureza privando o homem da sua vida. Literalmente, vida. Matando pessoas. Então, nesse sentido, o homem busca a defesa. A defesa coletiva contra a maldade. A maldade é a brutalidade do mundo. E a ocorrência do pacto... É a ocorrência do pacto social. Então, essa convenção, né? Essa formação de uma unidade comunitária para se defender do mal é a ocorrência do pacto social. O pacto social é o que busca a defesa contra o mal. Feito o pacto, efetivado o pacto, pode-se discutir o papel do soberano. Ou seja, um representante, talvez. E como este deveria agir para que a soberania, soberania verdadeira que pertence ao povo. Ou seja, não seja prejudicada. Ou seja, a vontade do coletivo. Perdão, estou engasgando aqui. Então, só engasguei um pouco. Então, o ponto é, temos uma comunidade. Essa comunidade tem um líder, um soberano, um governante. Essa vontade comunitária é uma vontade de proteção. Só que essa vontade do líder é uma vontade egoísta. Então, como é que você gerencia a vontade de proteção coletiva sem que você se submeta a um líder, no caso, um monarca, um rei, e impere sobre todo mundo, que seriam seus escravos, seus servos, seus subalternos. Então, esse é o ponto de Rousseau. Para que não se prejudique a coletividade e a soberania seja verdadeira. Ele está pensando em métodos possíveis de organização social para que a distribuição de poder seja efetivada. Além de uma forma de defesa. na verdade, o principal motivo que leva à passagem do estado natural para o civil é a necessidade de uma liberdade moral que garante o sentimento de autonomia do homem. Então, na pena da defesa é sobrevivência brutal contra o mundo, contra sofrimento, contra o descontrole. Mas, também, é um estado de passagem. O motivo é a passagem do estado natural para o civil é a necessidade de uma liberdade moral. Porque você não tem uma liberdade moral real, de acordo com o que eu estou entendendo, no mundo brutal e bestial. A liberdade moral é o contrato de vínculo entre individualidades que se organizam coletivamente para ter uma espécie de troca de valores. que garantem um sentimento de autonomia do homem. O homem só se sente autônomo de verdade cooperando um com o outro, coexistindo um com o outro, construindo um mundo coletivamente, de acordo com o que eu estou entendendo. Então, essa autonomia ela é definida e defendida pelo Rousseau e determinada também pelo estado de contrato, um estado de amarração coletiva. Onde o homem só é autônomo junto a outro homem. E essa autonomia na natureza é uma liberdade amoral ou uma liberdade brutal que não lhe provê sobrevivência adequada ou êxito adequado na sua vivência. E aí ele vai para o segundo livro. Nosso segundo livro, onde se trata da legislação, o autor aborda os aspectos jurídicos do estado civil em 12 capítulos. As principais ideias são desenvolvidas a partir de um princípio central, a soberania do povo que é indivisível. Indivisível, o povo é unido, o povo é uno, é como se fosse uma espécie de vontade coletiva. Então, o povo não pode ter vontades individuais, tem que ter nortes coletivos sociais. O povo, então, tem interesses que são nomeados como vontade geral. A vontade geral que é o que mais beneficia a sociedade, a vontade que traz prosperidade e êxito para toda a sociedade. Evidentemente, o soberano, entre aspas aqui, tem que agir de modo ou de acordo com essa vontade, submisso a uma vontade coletiva. O que representa o limite do poder de tal governante. Então, o governante não tem mais o ego, a vontade individual, a arrogância, a monarquia. Ele é subalterno da vontade do povo. É um princípio de democracia. Ele não pode ultrapassar a soberania do povo ou a vontade geral. Ele é submetido à vontade coletiva. E também o preceito da democracia. Mais à frente, no livro, a corrupção dos governantes quanto à vontade geral é criticada. Ou seja, eles se corrompem à vontade geral. Eles iam se submeter, mas eles se corrompem. Garantindo-se o direito de tirar do poder tal governante corrupto. Então, se o governante é corrupto, é o tosco, é egoísta, é excludente, é mesquinho, é sei lá o quê, ele pode ser derrubado, tirado do poder, porque ele é corrupto. Assim, e esse é o limite, o povo é submisso à lei, porque em última análise foi ele quem a criou. Então, o povo, ele está subalterno a uma lei, uma lei civil coletiva, que gerencia as suas liberdades individuais, e o privo indivíduo, sim, de todas as liberdades naturais, mas mantém uma liberdade que é uma liberdade moral, é uma liberdade de acordo coletivo, uma autonomia do homem prosperando em sociedade, prosperando em comunidade, e esse limite do povo é o limite onde a liberdade moral é submetida a uma lei, e essa lei é uma lei coletiva. Foi ele quem a criou, ele quem? O povo criou a lei, sendo a lei a condição essencial para a associação civil. Então, para você ter uma sociedade, uma associação de comunidades, enfim, de agrupamento de humanos, você precisa de leis. A terceira análise russoniana corresponde ao livro terceiro, que refere às possíveis formas de governo, que são a democracia, bem na cara, a aristocracia e a monarquia. A aristocracia é o governo dos melhores, os mais inteligentes, os mais ricos, ou os mais fortes, e a monarquia é o governo de um só, o governo mais poderoso, um elite, um rei, e suas características e princípios. A principal conclusão deste livro é a parte do oitavo capítulo. Quantos capítulos ele tem? Não falou. Mas a partir do oitavo capítulo, em que, em que tipo de Estado que forma de governo funciona melhor? Em que tipo de Estado que forma de governo funciona melhor? Então, tem um Estado e um governo, Estado e um governo. Se você tem um governo num tipo de Estado, como ele funciona melhor? Aí ele fala aqui, para Rousseau, a democracia é boa em cidades pequenas. Aí está definindo a democracia, um modo de governo em um tipo de Estado. Cidades pequenas, um tipo de Estado. Coletividade ou comunidade. Então, Rousseau, cidades pequenas, tem um viés democrático. Aristocracia, em Estados médios. Então, Estados medianos, é melhor ter um governo dos melhores, no caso. A monarquia é um governo dos mais ricos, um governo dos mais inteligentes e tal. E a monarquia, que representação da democracia, ele está usando a democracia grega, tá? É tipo assim, vamos debater e todo mundo vai ter uma democracia direta, onde cada um representa a si mesmo e a cidade, ela é gerida, autogerida, por um consenso de parceria, um consenso comunitário, pode ser assim. Já numa cidade um pouco maior, você tem que elegir as pessoas. É tipo uma democracia indireta, uma democracia onde você elege deputados ou representantes. E aí, o Estado médio, essa aristocracia, que é essa elite, que são os melhores nas suas funções ali, como políticos, profissionais da política, eles gerenciam a cidade, gerenciam os recursos, gerenciam tudo. E a monarquia em Estados grandes, ele vê o poder concentrado no punho de ferro, no punho de autoridade, em um grande Estado. Se o Estado é muito grande, muito massivo, ele não tem que ter democracia, ele não tem que ter aristocracia, ele tem que ser gerido por um indivíduo, o que é bem bizarro, cara. Bem bizarro. Hoje em dia, a gente sabe que é tudo tripartite, democracia é uma coisa generalizada, os poderes são separados, então, tem o poder monárquico na sociedade democrata? Tem. Quem é o poder monárquico na sociedade democrata? É o executivo. O executivo é aquele que executa as leis. O legislativo é quem? É aquele que faz as leis, é a aristocracia. O legislativo, aqueles que elaboram as leis. E o judiciário, ele é aquele que regula o executivo e o legislativo. Ele é a execução das leis, ele faz parte de uma das ferramentas democráticas e regula a aplicação do poder do legislativo e do executivo. Então, esse poder tripartite. Eu sei que o judiciário é um pouco estranho de falar aqui, porque a democracia é a soma dos poderes. Mas a aristocracia, ela sempre é o melhor governante, que é o eleito, aquele que representa o povo. Então, sim, os deputados, senadores, são entendidos como aristocratas. O monarca é aquele poder mais centralizado, é o responsável pelo país, que é entendido como presidente, primeiro-ministro, talvez. E a democracia é a relação jurídica e também legislativa das leis em relação a todo esse corpo estatal aqui na sociedade atual contemporânea. Já em Rousseau, não. Ele separou aqui cidades pequenas, democracia, cidades médias, aristocracia, cidades grandes, monarquia. Em contrapartida a essas adequações, fala o texto, no capítulo décimo, O autor mostra como o abuso dos governos pode degenerar o Estado. Ainda, é destacado no capítulo nono que o principal objetivo de uma sociedade política é a preservação e prosperidade de seus membros. Então, é o quê? O bem comum. É a comunidade. O objetivo de uma sociedade é a preservação e prosperidade de todos. não tem esses debates aqui do contrato do Rousseau. Observando as ideias contidas no livro O Contrato Social, não é difícil entender porque certas pessoas chamam a obra de A Bíblia da Revolução Francesa. Foi extremamente importante para a Revolução Francesa. Foi grande a influência política de suas ideias na França. A inspiração causadora das revoluções se baseia principalmente no conceito da soberania do povo. Mudando o direito da vontade singular do príncipe para a vontade geral do povo. Então, lembra que era monárquico? Que era um rei e um príncipe que governava? Então, a vontade é invertida. Não é mais o rei, o governante individual, singular, o príncipe que governa. Agora, é o povo que governa. É uma soberania popular. Início de uma democracia no começo, democracia, no caso. Não grega, mas uma democracia tripartite, pode dizer assim. Ela inspirou tudo isso. Então, Rousseau foi muito importante por causa desse livro aqui. Importantíssimo, pode dizer assim. E deu para ler o Contrato Social hoje, pessoas. Olha que legal. A gente tanca a liberdade ou não? Deixa a liberdade para a próxima. Tem bastante coisa ainda, né? Vamos tentar um pouquinho de liberdade. Liberdade em Rousseau. Tem 10 minutinhos de aula só, né? Não? 3 minutos. Não esquece, pessoas. Não vai dar, não. Eu comecei as aulas 4, sobra 3 minutinhos só, esquece. A gente faz o resto, liberdade natural na aula que vem, tá? 3 minutos é muito pouco. Não vou começar, senão vai bananar tudo ali. Então ele trabalhou bastante coisas interessantes hoje. Vou tirar o compartilhamento. E eu particularmente gosto muito da aula de Rousseau, o cara. Deixa eu fazer um negócio aqui também, já. Estou de plantão, alguma coisa devida a entrar. Eu particularmente gosto muito, muito, muito de Rousseau. Estou gostando bastante de ler Rousseau, né? Não que eu sou de adaptar a filosofia dele, mas é um filósofo interessante. Estou gostando bastante de aprender sobre ele. E essas perspectivas da Revolução Francesa como ideólogo, inspirador da Revolução Francesa, junto com outros, né? Do luminismo, mas o Rousseau é muito forte, muito forte, muito influente nessa Revolução. E eu gostei muito do que eu li ali o que pede. Eu achei bem interessante mesmo. Eu estudei e aprendi umas coisas bem legais. Então, agradecido, pessoas, por essa aula. Ainda não acabou, mas só dando aqui um agradecimento em relação a eu ter a oportunidade de estudar ela enquanto dou a aula e aprender enquanto dou a aula porque eu estou estudando isso mesmo porque eu não aprendi na faculdade esse negócio, não. E é interessantíssimo, cara. É interessantíssimo mesmo. E fora isso, também, pessoas, pesquisem ali se vocês quiserem, sei lá, ver outros filósofos do iluminismo, entender melhor a Revolução Francesa, o que é a democracia grega, no caso, o que é um governo oligarca, como funciona uma monarquia, pesquisar sobre os monarcas, os chamados monarcas esclarecidos, como é que é o nome deles? Então... Como é que é o nome? Não é monarca esclarecido, é déspota, déspota, déspota é porque é imperador, é tirano. Os déspotas esclarecidos, os tiranos esclarecidos, que são as pessoas de punho de ferro que macetavam geral, mas eram muito inteligentes, ensinados por filósofos, ensinados por... Voltaire mesmo é um desses que ensina um rei, ele ensina um dos reis, o Ussou também ensina um rei, se não me engano. Então, no iluminismo, eles começavam a conversar com a corte, com o alto clero também, mas principalmente com a corte nobreza, nobreza no caso de reinado mesmo, príncipes e reis, e fazia esclarecimento, tornava-lhes mais sábios, e eram déspotas esclarecidos, nesse caso. É bem interessante de estudar a história também. Mas as pessoas, grato pela presença, grato pela paciência, desculpa qualquer coisa, aí a gente tem agora a planta de dúvidas, debatendo, se vocês tiverem dúvidas, se não tiverem, não debate nada, como sempre, e até a aula que vem, na semana que vem, eu fiquei muito feliz em dar essa aula, porque é uma aula que eu gosto de dar, e ao contrário da aula de projeto de vida, e as outras aulas de orientação de estudos também, as outras aulas de eletiva, que eu dei no semestre passado, eu estou gostando de dar essas aulas e eu estou aprendendo muito, e eu não estou com sono agora. Eu acordei, porque é uma aula que exerce filosofia, exerce crítica, exerce elaboração, exerce aprendizado. Essas aulas são as que estão me agradecendo mais, as aulas de orientação de estudos, estudando Rousseau, estudando Voltaire, são as aulas que estou mais gostando de dar. Essas aulas que eu mais estou gostando de dar, dessas aulas de extensão. Porque eu sou da área também, eu sou da filosofia, eu gosto disso. E percebi isso agora mesmo, porque são as aulas que eu estou mais motivado de manifestar, de apresentar ela, o conteúdo. Quer dizer que eu estava forçando a barra nas outras, muito forçando a barra. Tanto no semestre passado, em orientação de estudos, quanto em projeto de vida, que eu estou forçando a barra agora, estou forçando a barra em projeto de vida, estou forçando a barra em eletiva. Só que eletiva agora eu não estou forçando mais porque eu estou lendo livros, a eletiva estava de boas também. Mas estava forçando muito a barra, mesmo gostando de fazer o que eu fazia antes, eu estava forçando a barra. Mas é isso, pessoas, até semana que vem. Falows, até breve. Obrigado aí, pessoal, do Bess, YouTube, 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 obrigado pela presença, até a próxima, valeu, falows. A próxima continua no Rousseau de novo, tá? Tchau. 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 Tchau.